Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio Difusora de Assis e pelas multiplataformas. Como você já ficou sabendo, nós estamos nos despedindo do nosso amigo, o comunicador e radialista Antônio Carlos Sena, que faleceu nesse último domingo aos 70 anos de idade. Nós vamos contar um pouquinho da história de Antônio Sena para você que está nos acompanhando, como também vamos colocar a última imagem dele oficialmente aqui como apresentador do jornal 17ª Hora nos estúdios ainda antigos da Rádio Difusora de Assis, como também a última mensagem que ele mandou para a gente aqui pelo WhatsApp numa conversa que ele teve comigo falando sobre a sua história no rádio. Nós vamos contar então, a partir de agora, essa história do comunicador Antônio Carlos Sena Para você que está no rádio comigo, você vai ouvir, como você que está na tela comigo, já aparecem aí as imagens. Antônio Carlos Sena nasceu em Assis no dia 5 de março de 1952. Deixe a esposa, a senhora Lurdinha Romaioli Sena e também filhos. O radialista deixou sua marca como sendo um dos maiores profissionais revelados na cidade de Assis. Era dono de uma inteligência excepcional. No rádio trabalhou como operador de som, locutor, apresentador, repórter e diretor artístico. Seu auge se deu aqui na Rádio Difusora, onde começou nos anos 60, quando ainda era adolescente. Durante a sua gestão como diretor artístico da Difusora, Antônio Carlos Sena promoveu vários eventos garantiu o primeiro lugar em audiência para a Difusora. Em 1992, quando o Corinthians veio a Assis para inaugurar o estádio municipal Tonicão, num golpe de mestre, contratou o locutor esportivo Fiore Giliotti para transmitir o jogo festivo contra o Vossen de Assis. A transmissão foi um sucesso absoluto. Já em outra ocasião, teve a ideia de sortear um carro zero quilômetro por noite em uma das edições da Ficar. Foi mais um grande sucesso. Durante as campanhas políticas, nos shows mícios, inovou com telões e o disco laser, o que era inédito e uma grande atração na época, nos anos 80 e 90. Na Rádio Difusora ainda, Antônio Sena apresentou durante muito tempo o jornal matinal Show de Notícias, que hoje leva o nome de A Hora da Notícia. No final de 1988, criou o programa jornalístico 17ª Hora, que está no ar até os dias atuais. Foi apresentador do programa Clube Sertanejo aos Domingos, em uma parceria com seu cunhado, também já falecido, Evaldo Plácido Romaioli. Em 1981, ao lado de Homero Rabelo, Evaldo Romaioli e Denise Cristina Piovesani, apresentavam aos sábados o programa Sul de São Paulo na TV. O jornalístico ia ao ar pela TV Tibagi de Apucarana, no estado do Paraná, onde noticiava os acontecimentos de Assis e região. Entre 1985 e 1986, Sena gerenciou a Rádio Difusora AM de Regente Feijó, que pertencia ao Grupo Rede. Conforme relatos, o radialista deu oportunidade e revelou vários talentos para o rádio brasileiro. Já em 1994, se desliga da Rádio Difusora de Assis e, tempos depois, recebe proposta para estrear na Rádio Cultura de Assis AM, onde fica por aproximadamente cinco anos. No ano de 2006, retorna para a Difusora, momento em que recebe da Câmara Municipal de Assis uma congratulação de aplausos por reintegrar o jornalismo da emissora, autoria do então vereador Célio Diniz. Sena também teve uma breve passagem pela Rádio Antena Jovem FM, a 94.9. O radialista trabalhou como assessor de imprensa dos prefeitos, José Romeu Bolfarini, Ricardo Pinheiro e José Ângelo Francisco, aí da cidade de Cândido Mota. Durante a gestão do prefeito Ricardo Pinheiro, apresentou programas também na Rádio Fema, na FM 105.9. Em 29 de dezembro de 2017, Antônio Sena se despede do rádio, veículo que sempre foi a sua paixão quando apresentava o jornal da Interativa, ao lado de Márcia Janaz, na Interativa FM 100.1. Para o próximo ano, o ano de 2023, Antônio Sena se preparava para voltar ao rádio. E, infelizmente, isso não vai acontecer. Nós temos uma fala, a última fala, que eu conversei com Antônio Sena por um aplicativo, pelo WhatsApp, em que ele fala sobre essa modernização da rádio difusora e sobre a questão do rádio, e que ele é muito grato à Rádio Difusora de Assis. Então, você vai escutar agora uma última fala de Antônio Sena, falando um pouquinho da difusora e dessa modernização do rádio nas multiplataformas. Ô, Gerardo, muito obrigado, viu? Aliás, eu quero me desculpar com você, que naquele dia que eu dei a entrevista pela manhã, você fez tantos elogios à minha pessoa e eu acho que eu estava um pouco nervoso. Você pensa que não, mas a gente, até hoje, já dá aquele friozinho na barriga quando você vai dar uma entrevista, alguma coisa. E também não estava ouvindo muito legal, né? Porque é um áudio que fica mais para o repórter do que para a gente. Mas eu quero me desculpar por isso e agradecer. Assim como você me agradece pelo que fizemos pelo rádio, eu agradeço pelo que vocês estão fazendo, porque é a história do rádio que vai continuando, né? Que vai tendo a sequência. Eu tenho um amor extraordinário por tudo isso, pela difusora aí, através daí que criei meus filhos, enfim, toda a minha vida, passei quase meio século, né? Aí dentro, criando e fazendo as coisas maravilhosas. Então, um grande abraço a todos vocês. Sucesso e sucesso aí nesta nova jornada, nova empreitada da FM. É o rádio. Eu costumo dizer, sabe, Gilano, que o rádio, ele não morreu e jamais vai morrer. Ele mudou de endereço. O que você vê hoje aí, o WhatsApp é o rádio, você vê a internet é o rádio. São frequências que ficam diferentes, mas é o rádio, é o espírito da comunicação, é a vibração, a emoção de passar a notícia, a boa música, o entretenimento, né? Então, um grande abraço, viu? Fica com Deus. Tchau. Bom, tá aí. Essa foi a nossa pequena e singela homenagem para esse ícone do rádio regional. Grandes ideias, grandes momentos, uma convivência que já deixa saudade. Antônio Sena não foi só um radialista, ele foi um comunicador, ele foi um sonhador, um inquieto com os seus pensamentos e que faz muita falta para o rádio nos tempos atuais. E a gente se despede com essa homenagem Antônio Carlos Sena, que está sendo sepultado no dia de hoje na cidade de Assis, com a despedida dele, aqui mesmo na Rádio Difusora. Nós estamos agora nos novos estúdios da Difusora. E ele fez essa despedida no estúdio antigo, quando ele encerrou sua participação oficialmente no jornal 17ª Hora. E quem filmava era o nosso amigo Chuchu. E ele nos mandou essa imagem. E você confere agora a despedida de Antônio Sena, aqui da Rádio Difusora de Assis. 17ª Hora para por aqui, agradecendo a sua atenção. Sempre um prazer estar com você. Está chegando agora o meu vizinho de porteiro, Pingo na Água, e o seu programa. Tchau. Está vendo? Mais um dia aqui, né? Três minutos para as seis da tarde do dia, 14 de julho. Último programa.